Olá, Tolkien Talkers! Este vídeo é para quem gosta de Gollum, especialmente o Gollum de Andy Serkis. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do VEDA, vídeo Everyday in April. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então começar. Este item que vocês aqui veem tem o DVD e tem um livrinho cá por trás. É um item exclusivo que saiu na box de luxo das Duas Torres em 2003. É uma box de luxo que inclui a versão extendida de As Duas Torres, aquela versão com os 4 DVDs, que vinha também com uma estátua do Gollum e vinha lá então também com este DVD e com este livrinho sobre Gollum. Essa box de luxo foi um artigo que esteve à venda na altura, já não se comercializa, por isso podemos dizer aqui que este DVDzinho também é raro e exclusivo. Eu não tenho a box de luxo, tenho apenas este DVD com o livrinho, pois quando eu comecei a estar mais interessada sobre o Senhor dos Anéis e comecei a ler os livros, a minha mãe costumava me dar sempre umas prendinhas no Natal e nos anos e ela ia muito àqueles sites de coisas em segunda mão, assim, de artigos de coleção. Ela viu lá este DVD e decidiu comprar para me oferecer e só mais tarde é que eu descobri que ele fazia então parte da box de luxo das Duas Torres. Vamos lá aqui ver. Eu vou-vos mostrar imagens com mais detalhe. Nós abrimos. Temos aqui um DVD que ele supostamente deveria estar colado aqui, mas eu acho que ele nunca chegou a estar colado, eu acho que ele vê mesmo assim. E temos o DVD e temos aqui um livrinho. Todas estas artes aqui fora são de Alan Lee. Falando então primeiro no DVD. O DVD ele não é exclusivamente sobre Gollum, mas sim sobre a Weta Workshop. Como sabem, a Weta Workshop trabalhou diretamente com os filmes do Peter Jackson, com a trilogia do Peter Jackson. E aqui no DVD temos um pequeno documentário que tem cerca de 30 a 40 minutos, onde se fala na criação das estatuetas, das figuras de coleção da Weta Workshop. Uma coisa muito curiosa que envolve a Weta e toda esta produção, que foi uma produção, digamos, única, é que as figuras, elas não eram, e eu até tenho aqui a frase, elas não eram uma cópia, mas sim uma escultura artística dos atores. Ou seja, os próprios atores estavam envolvidos também na criação destas estatuetas, destas figuras de coleção. Ou seja, porque lá a empresa estava diretamente envolvida nos filmes. Por exemplo, o ator Vigo, que fez de Aragorn, ele dirigia-se então às equipas que estavam a construir as estatuetas, estavam a fazer as maquetes e as esculturas, e ele próprio dava dicas sobre o seu personagem, ou seja, sobre ele próprio, visto que ele era o personagem, não é? Os atores estavam sempre presentes durante esse processo. E uma coisa curiosa, e lá está, que tem a ver com Gollum, é que as pessoas que criaram Gollum foram as pessoas que fizeram também as suas estatuetas, as suas figuras. E isto tudo é curioso, é interessante, porque foi algo único que aconteceu na indústria do cinema. E aqui no DVD, a equipa da Weta fala sobre todo o processo de criação de personagens, fala um bocadinho também na criação de Gollum, e por fim, fala-nos de modo geral de todas as estatuetas, de todas as gamas de estatuetas que a Weta criou, que foram movie scenes, ou seja, cenas dos filmes, bustos, placas de bronze, ambientes, espadas e armas, e também uma edição limitada de criaturas, onde temos Balrog, os Trolls, o Watcher in the Water, ou seja, o Vigia na Água. Este livro é uma compilação de Gary Russell. Gary Russell foi o autor dos livros de arte dos filmes do Senhor dos Anestres. E temos a arte da Irmandade, da Sociedade, das Duas Torres e do Regresso do Rei. Todo o texto que nós temos aqui neste livrinho está então presente no livro A Arte das Duas Torres. Como tinha dito anteriormente, estes bosses que temos aqui fora, tanto no livro como no DVD, são da autoria de Alan Lee. Vamos agora explorar o nosso livrinho. Eu vou vos mostrar, em seguida em mais detalhe. Aqui temos o testemunho de diversas pessoas, de diversas pessoas da equipa, incluindo, por exemplo, de Andy Sergas, onde ele fala na questão de Gollum andar sempre de gatas, uma vez que levou anos, levou séculos, com a carregar um peso, a carregar o anel, a carregar esse fardo, e também devido ao desgaste, ao seu corpo estado cansado e velho. Então ficou acordado entre toda a equipa que o Gollum, sim, andaria sempre de gatas. Também se fala aqui na questão de que roupa usaria Gollum. Se seria então a cuequinha que ele usa, aquele paninho, se seria apenas uma camisa, um pano velho, mas haveria sempre de haver algum sítio onde ele pudesse esconder o anel. Fala-se também aqui na questão da aparência da sua cara. Ao início, o Gollum tinha, assim, um nariz meio de esqueleto, mas toda a equipa concordou que ele, assim, ficaria a parecer um pouco um zumbi, um morto-vivo. Portanto, o nosso Gollum, ele tem aqueles olhos grandes e aquele nariz bem pequeno, que não digamos que é fofo, mas é engraçado, chega a ser engraçado, mas ao mesmo tempo sabemos que aquela criatura nos pode saltar para cima a qualquer momento. Vou ler aqui um pequeno texto agora de Ben Woofman, que é um artista gráfico. A ideia de conceber Gollum era um desafio imenso, mas foi, para mim, um prazer aceitá-lo, porque todos os que alguma vez leram o livro já pensaram nele. Todos têm uma ideia pré-concebida de como deveria ser o aspecto dele. Por isso, torná-lo numa realidade é, na verdade, muito difícil. E acho que a esse respeito todos os designers da Ueta ansiavam por uma oportunidade de expressar as suas ideias, porque é óbvio que todos nós, como leitor dos livros também, tínhamos ideias divergentes sobre o aspecto que ele teria. A melhor coisa nele é o facto de ser, provavelmente, o personagem mais trágico de todos os livros. Tolkien não escreve o pensamento das pessoas nos seus livros. É o velho estilo saga. Mas nós entramos na mente de Gollum porque ele fala com ele mesmo. É o único personagem onde vemos o seu processo de pensamento a trabalhar. Acho que também é isso que nos aproxima dele. Após os artistas terem, então, chegado a uma conclusão, terem concebido a imagem do personagem, que seria Gollum, foi à altura de juntá-lo, de uni-lo a Andy Serkis. Ou seja, colocar as expressões faciais de Andy Serkis no Gollum. E depois disto, chegou a parte da criação digital, da criação propriamente dita, do personagem. E para isto, foi utilizada uma equipa pequena. Porquê? Porque lá está, como Ben Woodham disse, todas as pessoas tinham uma ideia própria de Gollum, não é? Ou seja, foi utilizada uma equipa pequena para haver um mínimo de divergências em como seriam as expressões faciais de Gollum. Gollum acessado, Gollum triste, Gollum contente. Todas as emoções que um ser humano tem. E para isso, era necessário que todas as expressões faciais, que todo aquele trabalho convergisse apenas numa personalidade. Para dar a entender que Gollum era realmente uma pessoa, que Gollum realmente existia e não era apenas um boneco criado atrás de um computador. E é isto, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado destes vídeos. Espero muito que estejam a gostar agora de ter vídeos todos os dias em Abril. Esperamos que, acima de tudo, estejamos a transmitir-vos conhecimento, a divertir-vos e também a fazer-vos companhia. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando coisas, comprando livros através dos links do TT ou também subscrever a Amazon Prime Video através do nosso link. Também se podem tornar padrinhos ou madinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.